Olá turminha, tudo bem com vocês? Tio Renato morrendo de saudade, não vejaram tudo isso passar para a gente poder se ver, se encontrar e fazer nossas aulas na nossa quadra, né? Buscando sempre alternativas, buscando aulas diferentes para vocês brincarem na casa de vocês, então trouxe mais uma, tá? Para a aula de hoje a gente vai precisar de duas garrafinhas com um pouco de água, tá? Com um pouco de água e uma fita lurex, tá? E aí vocês podem fazer grande, podem fazer pequeno, tá? Só que só pode ser duas garrafinhas e um fio. E aí o fio pode estar bem esticado, pode estar mais... E aí a ideia é que vocês venham fazendo com a mão direita, não pode relar, né? Traz e dá... E aí deixa dentro. E agora vai com a mão para fora, tá? Ó lá. E... Tá? Essa é a aula de hoje. Espero que vocês gostem. Espero ver os vídeos, as fotos, tá? Fiquem com Deus. Um forte abraço. E até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.